E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e essa é a décima sexta aula do nosso curso Shell Script Descomplicado. Do módulo 3, esta é a segunda aula e hoje nós vamos continuar aprimorando o script do top interativo com o propósito específico de explorar as informações sobre processos e informações gerais sobre o sistema que são fornecidas em vários arquivos que estão no diretório barra proc. Então, sem muito papo, porque você já sabe, tem muita coisa pela frente. Muito bem, isso é o que nós temos até agora e o objetivo dessa aula é trazer para a área de preview do nosso script as mesmas informações que o top exibe no seu cabeçalho. Saindo daqui, eu vou executar o top e nós podemos ver que ele exibe uma série de estatísticas resumidas no seu cabeçalho. Nós poderíamos executar o top na sua opção de simplesmente mostrar essa saída e terminar e filtrar apenas essas cinco primeiras linhas. Eu vou mostrar como isso é feito, mas também nós podemos aproveitar para explorar como o top obtém as informações que ele exibe. Isso é muito mais interessante e é um dos meus exercícios favoritos para aprender, para estudar o shell. Porque além de desafiar as minhas capacidades de programação do shell, esse é o tipo de exercício que dá para a gente uma noção muito mais ampla do sistema. Então, é exatamente nisso que nós vamos trabalhar nesta décima sexta aula do curso. Eu vou terminar o top para mostrar como eu poderia capturar este cabeçalho. Então, eu vou limpar e vou executar o top com a opção traço B. A opção traço B faz com que o top envia a sua saída várias e várias vezes para a saída padrão, em vez de atualizar a exibição como acontece na sua execução normal. Deste modo, eu tenho condições de fazer um pipe da saída do top com outros programas. Mas não é isso que eu quero. Então, eu vou teclar CTRL C e eu vou especificar melhor quantos ciclos de execução do top eu quero. Eu quero apenas um ciclo. Então, eu vou limpar novamente. A quantidade de ciclos de execução do top é indicada com a opção N. E aqui, eu forneço a quantidade. N de número de execuções e a quantidade 1. Então, dessa forma, o top será executado apenas uma vez e terminará. Então, aqui está. Executou apenas uma vez e terminou. A informação que me interessa está aqui, acima desses trezentos e tantos processos. E aqui em cima está o nosso interesse, que é o cabeçalho. Então, veja que o cabeçalho também é fornecido nesta saída. Para filtrar apenas essas cinco linhas, o que nós vamos fazer é executar top com bn1, pipe, head, traço 5, para exibir apenas as cinco primeiras linhas da saída do top. E aqui está. Então, eu tenho, após alguns milésimos de segundo, a apresentação do cabeçalho. Eu poderia utilizar isso no nosso script do jeitinho que está. Mas, como eu já disse, qual é a graça se nós podemos aproveitar para aprender mais, tanto sobre programação no shell quanto sobre o sistema. Mas, quais são as informações que esse cabeçalho traz para a gente? E é aí que você vai se surpreender. Porque a maior parte dessas linhas pode ser obtida através de utilitários bastante comuns, bastante tradicionais dos nossos sistemas de GNU, que são a primeira linha, o uptime, isso daqui é exatamente a saída do uptime. Vamos executar aqui, ó, uptime. E veja, lá está. É a mesmíssima informação com o prefixo top traço. Então, nós temos a data e a hora correntes. Veja que há um intervalo entre a minha apresentação. Eu fiz um lanche e aqui está o horário que estou gravando essa parte da aula. Nós temos o tempo de utilização do sistema. Desde o seu início, e aqui está, o meu sistema está ativo a 4 dias, 7 horas e 53 minutos. Além disso, eu tenho uma informação. Diga-se de passagem incorreta sobre a quantidade de usuários, ou no mínimo inútil quanto a quantidade de usuários, porque deveria ser a quantidade de usuários que fizeram o login no sistema. No entanto, aqui eu tenho o mesmo usuário fazendo login em outros serviços, mas ainda a partir do mesmo login no sistema, sendo contabilizados. E isso pode ser verificado através dos utilitários que exibem justamente informações de usuários logados no sistema, como é o caso do utilitário RU, que mostra justamente quem está logado no sistema. Teclando o Enter aqui, veja que eu tenho dois logins no meu sistema. Um que eu mesmo fiz neste sistema, que está sendo executado, através do meu gerenciador de display, que é o LightDM, e portanto que me deu acesso a uma seção gráfica, através do terminal TTY7. E também eu tenho outro usuário, Blau, que fez login através de outro computador na minha rede, via SSH. Esta é a informação correta da quantidade de usuários. Mas, se eu executar outro utilitário que também mostra informações de login, que é o utilitário W, você vai ver que eu tenho um terceiro login, que é no serviço do SystemD, que, é claro, tem que se intrometer em tudo o que acontece no meu sistema. E aqui está este login, refere-se ao mesmo usuário que fez login no LightDM, e por aí vai. Mesmo assim, na saída do W, eu tenho três linhas correspondentes aos logins do meu sistema, mas o Uptime informa para a gente 4. E veja que o W também executa o Uptime. Então, de onde vem este quarto usuário? Vem da leitura de um dos arquivos do sistema, porém, o problema está no processamento que o Uptime faz dessas informações, e do algoritmo que faz com que ele busque, a partir dos dados nesse arquivo, outros logins em serviços do sistema, o que me oferece uma informação, como eu já disse, absolutamente inútil, porque eu tenho dois usuários efetivamente logados no sistema, e a informação apresentada é de quatro usuários. Mas observe uma coisa, nós temos aqui o Top apresentando para a gente a saída do Uptime, nós temos o W apresentando para a gente a saída do Uptime, nós temos informações cruzadas entre vários utilitários, como o RU e o W, sendo utilizados pelo Uptime, de uma forma ou de outra, essas coisas estão relacionadas. E aí entra uma informação importante, que é que utilitários como o Top, PS, o W, o RU, o próprio Uptime e outros são utilitários de uma suíte chamada PROC-PS ou PROC-PS-NG. Significa que esses utilitários são desenvolvidos a partir de um mesmo pacote de programas. É o que a gente chama de suíte. Enfim, é uma informação adicional, porque nós precisamos continuar entendendo o que tem de informação no cabeçalho. Mas guardem esses detalhes que eu falei sobre o Uptime e a quantidade de usuários, porque isso será importante mais para frente. A última informação que mostra aqui neste cabeçalho, na linha no Uptime, é justamente a carga média de uso da CPU. E aqui nós temos a carga média contabilizada no último minuto de execução do sistema, nos últimos 5 minutos e nos últimos 15 minutos. Como essas informações estão relacionadas com a execução de processos, é um pouco diferente daquilo que a gente costuma buscar, observar, como, por exemplo, frequência da CPU, frequência de operação, o clock da CPU, ou, então, o percentual de uso da CPU, que nós vemos em gráficos bonitinhos e em alguns utilitários. Aqui é a carga da CPU na execução de processos. Então, é uma estatística feita a partir do uso da CPU pelos processos, o que pode ser muito interessante e pode dar bons indicadores de possíveis sobrecargas do sistema. E, com isso, a gente conclui a linha do Uptime. Então, eu vou limpar, vou executar novamente o TopPipeHead, para falar da segunda linha apresentada no cabeçalho do Top, que é um instantâneo, um snapshot, de a quantas andam os processos em relação aos seus estados. Veja que nós temos aqui o total de processos ativos no momento, quantos estão em execução, quantos estão no estado de sono, dormindo, quantos estão parados. Finalmente, nós temos aqui a quantidade de processos zumbis, que se refere a uma situação anômala. Quando um processo é terminado, ele envia um sinal para o processo que deu início a ele, o processo pai, indicando que o processo filho terminou. E aí, a remoção do processo, das informações sobre esse processo terminado, da lista de processos ativos no sistema. No entanto, às vezes, essa comunicação falha, ou o programa tem algum bug que não foi tratado para lidar com esta situação. E as informações sobre o processo continuam visíveis na lista de processos. Neste caso, como um processo zumbi. De um modo ou de outro, aqui nesta linha, nós temos exatamente a situação corrente dos estados dos processos. E, até onde eu sei, não existe um utilitário que mostre essas informações para a gente, que, aliás, podem ser úteis, por exemplo, para saber se tem algum processo zumbi ou processo parado no momento. Sobre os estados pelos quais o processo pode passar desde o seu início até o seu término, no nosso canal, nós temos uma aula especificamente sobre o assunto. É a aula 11 do curso Shell no Linux, que está disponível para todo mundo que quiser se aprofundar neste tópico. Aliás, eu sempre recomendo que, independente do nosso curso, você assista a todas as aulas do curso Shell no Linux, porque ali eu aprofundo bastante todos os assuntos que nós abordamos no curso Shell Script Descomplicado. Enfim, aqui está a aula específica sobre o ciclo de vida de um processo. Inclusive, mostrando-os as letrinhas pelas quais os programas como o TOP e o PS indicam esses estados. Vamos voltar para o nosso terminal. E como esta linha de informações só é apresentada para a gente, de novo, até onde eu sei, pelo TOP, aqui está mais um desafio interessante, que é justamente criar uma ferramenta com as nossas habilidades de programação do Shell para obter, para apresentar essas informações. E não apenas aqui no nosso exercício, quando nós queremos reproduzir o cabeçalho do TOP para o script do TOP interativo. Enfim, essa é a segunda linha de informações do cabeçalho do TOP. A terceira linha de informações do cabeçalho do TOP mostra para a gente a variação percentual do tempo de uso de CPU pelos processos, mas detalhando para a gente as situações em que essa variação ocorreu. O primeiro campo da informação dessa linha é a variação percentual do tempo de uso da CPU com processos de usuário. O segundo, a mesma coisa para processos do sistema, em seguida vem os processos que estão cedendo a vez e depois vem todos os processos que estão de algum modo parados ou ociosos. Então, ID aqui vem de IDLE, ocioso. Depois nós temos os processos que estão ocupando a CPU, esperando o acesso aos dispositivos de entrada e saída, é o que a gente chama de sono não interruptível ou espera de I.O. ou I.O. wait. E por isso nós temos esse W.A. aqui. Temos também a informação da variação percentual de uso de CPU com processos que estão lidando com interrupções de hardware e interrupções de software. E, finalmente, a variação do tempo de CPU gasto com processos roubados por máquinas virtuais. Se falarmos dos utilitários mais tradicionais do sistema, esta linha de informações não é fornecido por ninguém além do TOP. No entanto, existem algumas outras suítes utilitários que dão para a gente essa informação. Por exemplo, na suíte SIS-STAT, nós temos o utilitário I.O.STAT, que com a opção C de CPU, mostra exatamente a mesma informação. Este programa pode não estar disponível no seu sistema. O que torna esta terceira linha de informações, que é relativamente útil, um excelente desafio para você implementar na forma de um script. Para você não, para nós, porque nós vamos fazer isso nessa aula. Eu vou limpar e vou executar novamente o nosso TOP Pipe Red, porque as duas últimas linhas também são, para nós, extremamente familiares. Elas correspondem exatamente à saída do utilitário Free. Veja, Free, o que nós temos aqui? As informações sobre a quantidade total e o uso da memória, da memória principal, a memória RAM, e da memória de troca, que é chamada de swap. Normalmente é um arquivo ou uma partição de disco. Aqui em cima, as informações estão apresentadas, convertendo os valores para a ordem de megabibytes, que nós podemos também reproduzir com Free, com a opção traço M. Então fica mais próximo do que nós estamos observando aqui no cabeçalho do TOP. Detalhe que o utilitário Free também faz parte da suíte PROC PSNG. Então está todo mundo na mesma família. Aliás, tanto o TOP quanto o Free fazem a leitura de um dos arquivos do sistema, especificamente arquivos que estão no diretório barra PROC, para obter essas informações. Não só as informações de memória, no caso do Free, mas o TOP acessa, além deste mesmo arquivo, que nós vamos ver daqui a pouco, outros arquivos em barra PROC, para apresentar estas informações no seu cabeçalho. E é isso que nós vamos ver. Linha a linha do cabeçalho, como nós podemos implementar na forma de script a exibição dessas mesmas informações. Muito bem. A gente pode pegar a primeira linha da saída do TOP ou então executar a Uptime, que o resultado será o mesmo. Para implementar essas mesmas informações com os nossos scripts, nós precisamos fazer o quê? Bom, precisamos obter a hora corrente, calcular de algum modo a quantos dias, horas e minutos o sistema está iniciado, está em atividade, quantos usuários estão logados no sistema e obter a carga de uso da CPU a cada 1, 5 e 15 minutos. A primeira informação é bastante simples. Basta a gente fazer um DATE, formatando a saída para exibir a hora completa, que pode ser feito com o X maiúsculo ou então H, M maiúsculo e S maiúsculo. O resultado é o mesmo. Então nós vamos usar o X e isso já resolve a primeira informação. A segunda informação talvez seja a mais complexa de todas para produzir no script, porque envolve cálculo. A informação em si, ela existe na forma de segundos em um dos arquivos do sistema, um dos arquivos do diretório barra proc, que é o arquivo barra proc Uptime. Aqui nós temos o tempo de atividade do sistema, que é o que nos interessa, e o tempo em segundos em que o sistema passou, lidando com processos ociosos. Se você quiser saber mais informações sobre os arquivos do diretório barra proc, todos eles estão documentados como páginas de manual. Por exemplo, para obter informações de proc Uptime, basta fazer MAN PROC UNDERLINE Uptime. Então, o arquivo contém dois números, valores em segundos, o Uptime do sistema e o tempo gasto com processos ociosos. Essa informação e de qualquer outro arquivo do diretório barra proc, você pode obter com páginas do manual, seguindo este padrão, que é PROC UNDERLINE Uptime. Bom, nós já sabemos, então, que a informação para determinar a quantos dias, horas e minutos e até semanas, né? Semanas, dias, horas e minutos o sistema está ativo é este primeiro número do arquivo, que está em segundos e aqui nós temos décimos e centésimos de segundo. O que vem depois do ponto não nos interessa. Já utilizando aquilo que nós aprendemos sobre a programação do Shell, é possível ver que, se em vez do espaço, nós considerarmos este ponto como um separador de campos e daí extrairmos apenas o primeiro campo desta linha, nós teremos a quantidade inteira de segundos para fazer todos os cálculos posteriores. E como nós podemos obter este número? Por exemplo, nós poderíamos fazer o cut usando o ponto como delimitador e extraindo o campo 1. De quem? Obviamente, de barra PROC, barra Uptime. E aqui está a quantidade em segundos desde o início do sistema. Outra possibilidade é utilizar o comando interno READ, que também já foi usado no nosso curso para separar linhas de texto em campos. Para isso, basta exportar para o READ a variável IFS, internal field separator, determinando que o ponto é o separador de campos. Em seguida, vem o próprio READ e as variáveis que vão receber os dados da linha já separados. Então, por exemplo, o primeiro campo, que é o que nos interessa, nós poderíamos atribuir a variável SECONDS, segundos. E todo o restante da linha poderia ser passado para uma variável X, que nós não utilizaremos. Evidentemente, o READ não recebe nomes de arquivos como argumentos, e sim fluxos de dados. Por isso, nós faremos um redirecionamento de leitura deste arquivo Uptime. Teclando ENTER, nós não vemos nada, mas já ganhamos um certo tempo, porque a variável SECONDS já está definida e ela poderá ser utilizada nos nossos cálculos. Então, SECONDS, veja aqui, aqui está a informação que queremos em segundos. Muito bem, eu vou limpar, vou imprimir novamente o valor associado à variável SECONDS e vou começar a fazer os cálculos para determinar há quantas semanas o meu sistema está ativo, há quantos dias, horas e minutos. Bom, eu vou começar fazendo aqui o cálculo da divisão de segundos por 60. Bom, essa divisão, segundos por 60, resulta numa quantidade de minutos. Se eu dividir novamente por 60, eu tenho 60 minutos, uma hora, portanto, eu tenho o número de horas. Se eu dividir essa quantidade de horas por 24, eu tenho a quantidade de dias. e veja aqui, vamos comparar com o uptime, vou ter clareta, estou há 5 dias aqui, segundo esse cálculo, e fazendo o uptime, veja que, de fato, estou com o sistema ativo há 5 dias. Agora, essa divisão, com certeza, teve um resto. Para obter esse resto, o que eu vou fazer é, em vez de dividir por 24, eu vou fazer a operação de módulo, que é o símbolo do percentual. Então, eu quero, é o resto da divisão que resultou em 5 dias. E isso dá para a gente o número 8. Esse 8 representa o quê? a quantidade de horas que não chegou a formar um dia. E olha aqui, o 8 no uptime. Bom, com base nesse princípio do cálculo, nós vamos começar encontrando a quantidade de semanas em que o sistema está ativo. Obviamente, no momento, eu estou com o sistema ativo há 0 semanas e 5 dias. Então, vamos calcular mesmo assim a quantidade de semanas dividindo a quantidade de dias por 7. E isso deve resultar em 0. Vamos teclar Enter. Aí está, 0. Sem o mesmo princípio anterior, se eu pegar, em vez da divisão por 7, o módulo da divisão por 7, eu terei a quantidade de dias que não chegaram a completar uma semana. Então, teclando Enter, eu devo ver 5 de 5 dias. E aí está, a quantidade de dias. Voltando ao cálculo feito aqui em cima, eu já sei como calcular a quantidade de horas que não completaram o dia. então, voltando a ela, eu tenho a quantidade de horas em que o meu sistema está ativo. E, pelo mesmo princípio, se eu fizer aqui, se eu voltar lá, a primeira divisão que eu fiz, tirando essa parte toda, veja que dividir duas vezes por 60, 60 dividido por 60 é a mesma coisa que dividir por 3.600, porque é 60 vezes 60. Ora, essa divisão de 60, quantidade de minutos, dividido novamente por 60, é a quantidade de horas. se eu pegar o módulo dessa divisão, eu terei a quantidade de segundos que não chegaram a formar horas. e aí está, eu tenho 183 segundos que não formaram horas. Então, fazendo agora, pegando este resultado e dividindo por 60, aí eu vou ter a quantidade de minutos, então, dividido por 60, e aqui está 3 minutos. pelos cálculos, eu vou tentar fazer rapidinho, vou limpar primeiro, fazer aqui o uptime, e eu vou tentar voltar rapidinho, ó, vamos tentar voltar aqui, e aqui está dando 3, mas, porque a quantidade de segundos com que nós estamos trabalhando, aconteceu lá, 5, 6 minutos atrás. Então, para que esse dado seja mais próximo, eu vou voltar lá no read, aqui está, e vou calcular novamente, agora eu tenho 10 minutos, né, que não foram transformados em horas, nem em dias, etc. Então, a minha conta confere. Então, nós já temos uma forma de calcular todas essas informações, é só uma questão de concatenar para o texto resultante. Para obter a quantidade de usuários, nós poderíamos fazer, por exemplo, a execução do utilitário RU, veja que me dá duas linhas, então, eu pegaria a quantidade de linhas com o utilitário WC. Essa é uma possibilidade. Agora, para tentar, inclusive, reproduzir as condições com que o Uptime lida para obter essa informação, eu vou dizer para você, eu vou passar para você, que o Uptime lê um dos arquivos do sistema, que é o arquivo binário, eu vou mostrar que ele é um arquivo binário, fazendo o cat, você vai ver que não vai resultar em nada muito legível, mas é o arquivo RUN, que está no diretório RUN, e se chama UTMP. Aqui está. Veja, é um arquivo binário. Infelizmente, por se tratar de um arquivo binário, o que me contraria bastante, porque eu acho que tudo deveria ser arquivo de texto, A única forma de obter as informações é com outro utilitário especializado em traduzir esse tipo de arquivo, que é o UTMP Dump. Então, UTMP Dump, barra RUN, barra UTMP, e aqui estão as informações já convertidas. Dessas informações todas, e este é o arquivo que o Uptime utiliza para informar a quantidade de usuários logados. O que nos interessa são as linhas iniciadas com esse identificador 7. 7 é exatamente o que identifica as linhas relativas a quem está logado no sistema. E como você pode ver aqui, eu tenho apenas duas linhas iniciadas com esse 7. Eu tenho outras informações, mas apenas duas linhas. O que me deixa ainda mais insatisfeito com a informação que o Uptime tem exibido ultimamente, porque há algum tempo não era dessa forma. Nós temos aqui, de fato, dois usuários logados. e aí eu posso fazer algo como a execução desse UTMP dump fazendo um pipe para o grepe filtrando a expressão regular, início da linha, caractere colchete, não é o colchete de lista de caracteres válidos, e o número 7 e outro caractere colchete. Então, eu quero que o grepe mostre para mim apenas as linhas iniciadas com o 7. Muito bem, teclando o Enter, eu tenho aqui duas linhas. Se você não conhece o grepe, com certeza, o próximo passo seria fazer WC-L. E aí está, eu tenho duas linhas resultantes. Mas, se você conhece o grepe, você sabe que o grepe tem uma opção traço C que faz a contagem de linhas resultantes. Então, o grepe não vai exibir nada além da quantidade de linhas e ali está o mesmo efeito de fazer um pipe WC-L. Vamos livrar da mensagem do UTMP-DAMP, redirecionando a saída de erros para o dispositivo nulo barra dev barra nul. E aqui está uma solução bem interessante que envolve o acesso à informação a partir de um arquivo de dados. Veja que o grande barato desse exercício é que a gente pega as informações nas suas origens. Se depois a gente vai precisar utilizar outros recursos para fazer filtragens e extrair desses arquivos o resultado não tem problema. Mas a gente perderia essa oportunidade de conhecer o sistema se simplesmente fizesse aqui um U com um pipe para WC-L. Embora isso funcione aqui com a leitura do run UTMP nós aprendemos mais alguma coisa sobre o sistema. Eu vou limpar e vou executar novamente o uptime porque ainda falta a última informação que é a carga do sistema. E novamente essa informação está disponível facilmente num dos arquivos em barra proc que é o arquivo PROC underline LOAD AVG e aqui está. Nós temos a média da carga de uso do sistema em relação ao último minuto 5 minutos e 15 minutos. Essas são as três primeiras informações da linha desse arquivo da única linha desse arquivo. Então eu vou terminar aqui o manual e vou fazer de uma vez o cat do barra PROC barra LOAD AVG e aqui está. Veja que coincide aproximadamente com o que o uptime me mostrou agora há pouco. É bem parecido porque não houve muita diferença de tempo para calcular as médias. Aqui em seguida eu tenho informações de quantos processos estão neste momento sendo executados aqui é o último processo executado e aqui se eu não me engano é a quantidade de tarefas não exatamente processos mas threads e tarefas que estão ociosas. Vamos dar uma olhadinha de novo para não ficar com informação incompleta. Então antes da barra nós temos o processo que está sendo executado correntemente e depois da barra é o número de entidades então são processos e threads que estão ativas no sistema neste momento não são apenas as ociosas vale aqui qualquer estado do ciclo de vida de um processo enfim confirmado que é a quantidade de entidades entidades envolve threads e processos como que nós vamos obter essa informação aqui nós já usamos o read para obter campos de uma linha poderíamos ter usado o cut também mas eu vou manter no read porque eu já consigo a partir de uma execução fazer a definição das variáveis que eu vou utilizar depois para concatenar na linha de texto então agora vou fazer aqui read sem alterar o ifs porque o separador é espaço mesmo e aí vem as variáveis que me interessam que correspondem ao campo a campo b e campo c eu chamei de abc porque eu não posso chamar variáveis de um dois três enfim são as três variáveis com as informações que eu quero vou colocar x como eu sempre faço para todo o restante da linha porque eu não vou usar esse valor de x mesmo enfim quem que eu estou lendo estou lendo o arquivo proc load avg aqui está então se eu fizer agora o echo de a b e c eu tenho deixa eu fazer o uptime para confirmar e ali está eu tenho a carga do sistema após 1 5 e 15 minutos a média da carga que aumentou um pouquinho por causa de alguns processos que estão rodando aqui no meu sistema e com isso eu tenho as quatro informações do uptime basta fazer agora que concatenar essas informações lá no meu script que aliás já está criado eu vou mostrar para você agora o arquivo uptime uptime.sh que é o script criado justamente para fornecer as informações do uptime e aqui está inclusive aqui no meu script em vez de usar o date eu usei o que nós já vimos também o próprio printf para obter a data e hora corrente eu fiz aqui numa substituição de comando mas eu poderia ter feito diretamente lá embaixo eu vou aproveitar vou remover essa linha aqui que eu não preciso dela eu já vou colocar aqui na concatenação que eu faço para produzir a saída então olha só eu escrevo esse texto o uptime e pego aqui a a hora corrente que em vez de calcular algo antes eu vou calcular diretamente aqui printf aí vem percentual vou usar o formato x t e é só isso não preciso nem quebrar linha e isso deve me dar o resultado da mesma forma que aqui em cima com uma variável então não preciso criar essa variável a não ser na hora que eu vou utilizar o texto então aqui eu faço uma substituição de comandos direto na impressão do texto concatenada com essa informação da hora corrente eu tenho aqui a impressão do número de semanas veja exatamente como nós calculamos no terminal número de dias número de horas e o número de minutos como semanas pode ter resultado zero para não ficar colocando zero semanas ou zero ux como eu coloquei aqui eu só imprimo essa parte do texto se o valor de ux for diferente de zero numa expressão aritmética se o valor avaliado da expressão for zero ela termina com erro portanto nada disso aqui seria impresso agora se tiver um valor diferente de zero a expressão termina com sucesso e essa parte da linha é impressa a mesma coisa eu faço com a quantidade de dias eu acabei de ligar o meu computador e iniciei o meu sistema e ele vai começar com zero dias nessa parte da informação portanto sendo zero eu não quero que essa parte seja impressa e aí eu já passo direto para a seguinte que aí é tranquilo o único detalhe é que horas aqui eu coloquei o especificador de decimal que vai receber a variável horas dois pontos e aqui vem o detalhe que como minutos pode ter valores como um dois zero um dois três até nove portanto com um dígito eu vou completar esse dígito com zero esse dígito faltante com zero para ter sempre dois dígitos na hora de fazer a impressão bem legal né e por último aqui eu tenho a quantidade de usuários que foi calculada exatamente da forma que nós vimos no terminal enfim aqui está tudo resolvidinho do mesmo jeito que nós vimos no terminal eu só vou salvar essa pequena mudança que eu fiz e vou executar o script uptime sh que exibe agora com esse prefixo uptime horário quantidade de dias horas e minutos quantidade de usuários útil correta e a carga do sistema vamos comparar com o uptime olha lá muito 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 parecido muito bem vamos observar agora a segunda linha do cabeçalho do top que é onde nós encontramos um resumo dos estados dos processos aqui eu me refiro aos estados que compõem o ciclo de vida de um processo desde o seu início até o seu término o top apresenta pra gente um resumo desses estados basicamente com quatro informações a primeira são os processos que estão no estado running que traduzido aqui fica em execução isso pode ser um pouco confuso né porque execução também é quando você executa um programa enfim de qualquer forma significa que o processo está utilizando os recursos do hardware para executar as suas rotinas a segunda categoria dessa informação mostra os processos que estão segundo o top dormindo só que o top soma todos os estados que de algum modo correspondem a um sono de fato só existe um estado com esse nome que é o estado S como o PS e o top indicam e que significa sono interruptível ou seja o processo está dormindo e esse sono pode ser interrompido a qualquer momento assim que o kernel determinar que o processo pode ser executado mas existem ainda dois estados equivalentes que não são exatamente esse estado sleeping que são o estado de sono não interruptível que é quando o processo está parado até que se conclua uma operação de leitura escrita em algum dispositivo de entrada e saída e também aqueles processos do kernel que também estão parados esses processos quando estão dormindo a gente chama de processo em estado idle ou ocioso traduzindo as outras duas informações que o top oferece o estado parado e zumbi referem-se a algumas condições especiais por exemplo um processo parado é aquele que foi interrompido na sua execução ele não terminou mas foi colocado em segundo plano às vezes até pelo utilizador através do envio de sinais que será o assunto da próxima aula e o processo também pode ser parado quando está sendo analisado por um depurador de código um debugger que é quando ele é parado para que a gente possa fazer alguma inspeção seja de variáveis funções ou enfim para verificar como está a execução do código do programa finalmente o processo zumbi já é uma condição anômala todo o processo é iniciado a partir de um processo pai o processo pai fica parado esperando que o seu processo filho termine e a comunicação do término do processo filho também é feita por um sinal mas acontece que às vezes o processo pai geralmente por um bug por um código mal construído não recebe ou não trata essa notificação de término do seu filho e com isso o processo que terminou continua listado entre os processos ativos isso é chamado de processo zumbi enfim são informações relativamente úteis mas não existe um arquivo único específico no sistema que a gente possa ler para obter essas informações na verdade cada processo tem as informações do seu próprio estado no diretório barra proc dentro do diretório do seu próprio processo específico são aqueles diretórios que eu já mencionei algumas vezes que são nomeados conforme o número de identificação do processo seus PIDs então se a gente quiser essa informação a gente tem que percorrer os diretórios de todos os processos e acessar aí sim um arquivo que contém a informação desses estados não é um processo complicado mas não é tão simples quanto simplesmente ler o arquivo e filtrar o dado desejado o arquivo em questão é o arquivo que está em deixa eu fazer pelo man para você ver melhor em barra proc PID que aí é o número do PID do processo e status então este é o arquivo que contém entre outras coisas a informação do estado do processo e com o man você pode ver detalhes sobre ele observe que logo aqui no começo nós temos a informação do estado então é a linha iniciada com esse rótulo state nessa linha nós temos duas informações uma letra que representa o estado e o estado por extenso entre parênteses então para solucionar esse problema e implementar com o shell ou com qualquer outro recurso acessível pelo shell algo semelhante ao que o top oferece na sua segunda linha o que nós temos que fazer percorrer todos os diretórios dos processos e ler o arquivo status filtrando as linhas que iniciam com o rótulo state capturando aqui o segundo campo dessa linha que é a letra correspondente ao estado do processo e a cada uma dessas leituras nós vamos somando as ocorrências de letras semelhantes S para sleeping D para sono não interruptível ou IO wait como é chamado também I para idle R para running que é em execução Z para zumbi T para processo interrompido pausado que é o estado de parado também T minúsculo que é para o processo interrompido para depuração enfim é isso então a gente vai ler cada um desses arquivos e vai contabilizar as ocorrências dessas letras esse é o procedimento geral para obter a mesma informação que o top oferece e daí pra frente é uma questão de formatação evidentemente eu já criei o script que me fornece essa mesma informação e eu chamei de tasks.sh então aqui está o meu script e como você pode ver eu vou reduzir o tamanho da fonte para que a gente possa ter uma visão mais geral veja o que eu tenho aqui é basicamente a execução de um programa em AWK eu fiz em AWK mas poderia fazer em shell puro também com o loop while com o read só que seria muito mais lento por várias vezes eu já recomendei que você assistisse as aulas do curso de AWK que estão numa playlist lá no meu canal mas aqui eu vou explicar rapidamente o que eu faço a primeira coisa que eu faço é zerar um vetor cujos índices na verdade chaves porque é um vetor associativo que serão identificados por cada uma das letras correspondentes aos estados do ciclo de vida de um processo então você tem aqui R de running S de sleeping D de processo parado esperando o término de uma leitura escrita em dispositivos de IO o I de idle T de processo pausado ou parado T minúsculo do processo parado pelo depurador e Z de zumbi então basicamente eu estou zerando esses elementos porque à medida em que eles forem encontrados quando que eles vão ser encontrados quando a WK começar a ler cada um dos arquivos barra proc barra piadi barra status e filtrar a ocorrência da linha que contém o rótulo state logo no seu início aqui eu estou usando uma expressão regular para filtrar essa linha encontrada essa linha o AWK vai executar uma instrução que instrução é essa é incrementar veja aqui o operador de incremento o valor do elemento que tiver o nome o identificador a chave correspondente ao que estiver no segundo campo dessa linha que contém o state o que tem nesse segundo campo a letra correspondente ao estado do processo então digamos que tenha lido o processo x e chegou na linha state encontrou uma letra s então count s será incrementado em 1 e isso sucessivamente para todos os arquivos status nos diretórios nomeados com números de processos no diretório barra proc no final da leitura de todos os arquivos o awk vai executar essa regra especial chamada end que só é executada quando todos os arquivos todas as linhas terminarem de ser processadas e aqui o que eu faço é basicamente concatenar todas essas informações já contabilizadas com a função printf que é muito semelhante a função printf do bash com um detalhe de que os argumentos dessa função são separados com vírgula no bash é separado com espaço no awk é separado com vírgula muito bem então eu começo escrevendo aqui a palavra task que será ali o prefixo da linha o comecinho da linha e depois eu calculo veja só para cada chave que eu chamei aqui de car no vetor count eu vou num loop for incrementando a contagem de cada um desses elementos como o total de processos nessa variável que receberá o total de processos então será a soma de processos em estado e execução dormindo etc e aí eu terei o total de processos porque cada processo só pode estar em um estado de cada vez terminado esse loop for a contabilização do total o que eu vou fazer é imprimir esse total e depois passar para as contabilidades de cada grupo de estados então de cada elemento do count então aqui por exemplo eu conto todos os processos que estão em execução que estão em estado de sono e veja que é a soma não apenas os processos que estão no estado s como da mesma forma que o top faz também incluindo os processos em estado de espera de IO e processos ociosos IDOM também faço a soma aqui dos processos parados tanto o processo que é pausado por um sinal quanto o processo que é parado para efeito de depuração de código e também finalmente os processos zumbis como que eu obtenho a lista desses processos uma simples expansão de nomes de arquivos veja aqui embaixo essa expansão vai resultar em todos os arquivos que seguem o padrão barra proc seguido de um diretório cujo nome inicia com os dígitos de 1 a 9 seguidos de qualquer coisa eu já sei que no barra proc todo diretório que iniciar seu nome com o número só terá números e portanto será o PID de algum processo o nome do diretório será o PID de algum processo e nesse diretório eu vou expandir o nome do arquivo status então isso vai resultar numa lista de diretórios na quantidade de tantos quantos forem os processos no momento ativos no sistema chamados processos correntes só que aí tem um problema nós já sabemos que as expansões são processadas antes da execução do comando em si então o AWK só vai ser executado quando essa lista de arquivos já estiver expandida e portanto o processo do próprio AWK não estará incluído e é por isso que eu preciso fazer um ajuste no próprio AWK para que quando ele começar a ser de fato executado seja incluído o seu próprio diretório o seu próprio arquivo status em seu próprio diretório de nome PID no AWK a gente pode obter essa informação através de um vetor especial chamado PROC INFO com a chave PID em minúsculas o que eu faço aqui é incluir na lista de argumentos do AWK além dos argumentos correspondentes aqui aos arquivos que ele deverá ler o seu próprio arquivo status o arquivo status do seu próprio processo e para que o AWK entenda que existe um argumento a mais o que a gente faz é incrementar a quantidade de argumentos o ARG-C enfim essa é uma solução rápida e prática para obter algo parecido com aquilo que o TOP exibe então eu vou terminar aqui o editor sair vou limpar vou ampliar novamente para você poder observar bem e vou novamente imprimir a linha do TOP e em seguida já vou fazer a execução do meu script tasks para que você possa comparar e aqui está veja que a linha de cima é a do TOP é a segunda linha do cabeçalho do TOP e aqui embaixo é a linha que o meu script produz e como você pode ver as informações são exatamente as mesmas e a única diferença está numa preferência de formatação que eu adotei a terceira linha de informações do cabeçalho do TOP é um pouquinho mais complexa mas também não é nada do outro mundo vamos dar uma olhadinha no que ela mostra para a gente aqui nós temos uma estatística de uso da CPU a partir do tempo em que ela esteve ocupada com os processos em execução desde o início do sistema basicamente o que ela mostra é uma variação percentual a partir de duas leituras do arquivo barra PROC barra STAT que nós vamos ver rapidamente agora com o CAT depois nós vamos nos aprofundar um pouco mais nele e veja só nós temos exatamente o que eu disse os tempos em que a CPU esteve ocupada o total de tempo em que a CPU esteve ocupada com os processos evidentemente só de bater o olho a gente não vai conseguir saber o que significam esses números mas o manual pode nos ajudar e o importante é saber que a cada leitura que nós fazemos do arquivo STAT nós temos essa linha aqui indicada com CPU que é o total desses tempos atualizada e a partir daí nós podemos calcular uma variação percentual tendo pelo menos duas medidas tomadas duas leituras do arquivo STAT tomadas o procedimento geral para implementar isso com o shell será basicamente esse mas vamos entender um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui só como curiosidade observe aqui embaixo quantos processos já foram executados ou ainda estão em execução desde o início do meu sistema então desde que o meu sistema foi iniciado eu tenho aqui 45 mil 218 processos mas isso aqui é apenas uma curiosidade eu vou limpar o terminal vou imprimir novamente aqui a linha do top que nós estamos estudando para entender o que significam esses vários campos como eu disse isso é uma variação percentual a partir de um certo número de leituras do arquivo barra proc barra stat o primeiro campo mostra pra gente a variação de ocupação da cpu nesse intervalo com processos de usuário esse us aqui refere-se a usuários processos de usuários já o segundo campo é a mesma coisa para processos do sistema depois depois vem o tempo ocupado ou cedido pelos processos através do mecanismo do niceness na gentileza que é quando um processo que até teria oportunidade de utilizar a cpu cede sua vez evidentemente a partir de algum tipo de algoritmo do kernel para que outro processo possa utilizar a cpu em seguida vem aqui o tempo de ociosidade dos processos e aqui isso aqui significa idle depois vem os tempos com os processos em espera por dispositivos de entrada e saída exatamente como aquele caso do sono não interruptível que nós vimos há pouco e aqui também tempos com processos que estão recebendo estão lidando com interrupções de hardware e interrupções do software e se houver máquinas virtuais aqui também nós temos a medida da variação percentual de uso da cpu de processos relativos a máquinas virtuais que na nomenclatura do linux é chamada de tempo roubado a partir então do arquivo a proc barra stat da linha que apresenta a soma de todos os tempos para todas as cpu que é a linha iniciada com cpu então nós vamos fazer aqui um grep cpu opa cpu espaço acho melhor colocar entre aspas por causa desse espaço aqui eu nem sei se é espaço mesmo mas não importa vamos ver se assim dá certo e deu olha lá é que poderia ser tabulação eu coloquei espaço fiquei na dúvida mas no final deu tudo certo bom veja só então eu tenho essas várias informações aqui essa é a linha que contém o total eu vou fazer duas execuções consecutivas desse meu comando e é claro que eu não eu não preciso fazer um cat eu posso fazer aqui barra proc barra stat diretamente e eu vou executar isso duas vezes só que eu vou fazer isso com o loop for então veja o loop for vou pegar uma variável aqui e de iterações in e aqui vai ser apenas um e dois tá certo duas iterações e nós vamos executar esse grepe e aqui no final é done então nós vamos executar grepe duas vezes iterando por essas duas palavras da lista do for para ver qual será a variação de tempo de uso CPU entre uma execução e outra vamos lá e veja que foi muito pequena para que a gente pudesse tirar uma variação percentual significativa então o que eu vou fazer é depois de executar o grepe fazer uma pausa com sleep por digamos um segundo vamos ver o quanto varia essa informação ao longo de um segundo então olha aqui a primeira olha a segunda e agora eu tive uma variação um pouco mais significativa e pelo tempo que o top leva para mostrar para a gente essa informação vamos executar novamente o top aqui rapidamente com o time para verificar quanto tempo levou para executar essa linha a gente formando então está aqui o time da pipeline toda e aqui está levou cerca de 228 milissegundos e isso não foi só o tempo gasto com essa informação da estatística de uso de CPU a gente sabe que o top leva muito menos do que um segundo para apresentar essa informação então eu vou ser generoso no meu experimento e vou colocar aqui um tempo de 0.2 segundos 200 milissegundos e vamos ver a variação da leitura do barra proc barra estat vamos lá olha só mesmo com uma variação tão pequena eu tive aqui um resultado significativo na diferença entre uma leitura e outra e eu ainda poderia fazer mais poderia reduzir isso para 100 milissegundos e aí veja que a CPU que eu uso aqui é bastante rápida então processou bastante coisa enquanto esperava por uma nova iteração com o grepe então isso já é para a gente uma pista o que a gente tem que fazer nesse caso eu vou executar aqui novamente com 0.1 segundos e veja só o que a gente tem que fazer é fazer a primeira leitura registrar os valores e o que significam essas colunas eu já vou mostrar para você e depois fazer a segunda leitura de todos os campos necessários calcular a diferença da última para a primeira em termos percentuais e é exatamente isso que a gente quer e que o top apresenta fazer sem essa sem o time olha aqui que ele apresenta de forma sucinta no seu cabeçalho eu já solucionei esse problema evidentemente toda essa minha introdução para que você entenda de onde vem as informações mas o problema já está solucionado aqui por mim eu fiz o meu script que se chama CPU eu tenho dois aqui o CPU stat esse que eu quero e veja de novo vou reduzir o tamanho da fonte para que você tenha uma visão geral do script que é basicamente o que eu acabei de dizer você inclusive pode e deve experimentar outras formas de implementar essa funcionalidade do top com o shell aliás todos esses scripts que eu estou apresentando nesta aula estão nos meus snippets lá no gitlab e eu vou deixar o link na descrição do vídeo você pode conferir os scripts estudar e aí implementar do seu próprio jeito se você quiser e eu recomendo que você queira enfim aqui está o que eu faço no script primeiro eu defino aqui um vetor para receber para facilitar a minha vida para receber os rótulos das informações aquelas mesmas que a gente viu no top tempo de usuário de sistema niceness idle IO wait que é o sono não interruptível hardware interrupt software interrupt e tempo roubado pela máquina virtual são os rótulos que eu vou utilizar aí eu criei duas funções para me ajudar a primeira função é justamente para ler o arquivo proc stat e imprimir para mim na saída da função os campos que me interessam e já na ordem que eu quero que eles sejam apresentados para coincidir com os rótulos do meu vetor label e veja que eu estou pegando aqui o segundo campo que corresponde a quem ó tempo de usuário o quarto campo é o tempo do sistema o terceiro campo é o niceness o quinto campo é o tempo com idle o sexto é o IO wait set IRQ é o interrupção de hardware e oito interrupção de software e nove é o tempo roubado still executando essa função aqui no corpo do meu script aqui veja eu tenho numa primeira leitura o valor que eu vou chamar de anterior previous e depois de um intervalo de ponto um segundo eu vou executar novamente a função vou chamar a função para pegar os valores correntes então current e a execução da função a chamada da função é feita aqui num subshell numa substituição de comandos dentro de parênteses o que significa que todos esses campos impressos aqui pela minha função serão os elementos de um vetor portanto as variáveis previous e current são vetores sendo vetores o que que eu posso fazer com esses dados eu posso iterar pelos seus índices como eu sei que eu tenho um dois três quatro cinco seis sete oito palavras impressas pelo awk pela minha função o que eu vou fazer é iterar pelos índices de zero a sete ou seja oito elementos dos vetores prev cur e não apenas isso também do meu vetor label para que eu possa alinhar os rótulos com os dados que estão nesses dois vetores prev e cur então eu itero pelos índices desse vetor índices de zero a sete e primeiro calculo a diferença entre os valores anteriores e os valores atuais índice a índice elemento a elemento então o elemento zero corrente menos o anterior isso para cada elemento ao mesmo tempo eu vou somando aqui um total de tempo anterior com o tempo do elemento indicado pelo elemento primeiro elemento anterior e depois aqui o t current que é o total de tempo corrente eu vou pegar de cada somar com o tempo de cada elemento de cada um dos campos da linha cpu isso porque eu estou pegando os totais para calcular quanto desse total variou após o tempo que eu estou aqui usando para fazer as leituras do arquivo então eu estou me preparando para fazer um cálculo percentual tendo a diferença do tempo total eu já tenho aqui a referência para fazer o cálculo de percentual e para isso eu tenho uma segunda função que vai possibilitar calcular o percentual veja aqui que eu estou fazendo basicamente um cálculo de percentual um valor vezes 100 dividido por outro então é um percentual mas eu estou usando a wk novamente porque vocês sabem que o shell não faz operações com ponto flutuante só trabalha com números inteiros já aqui o awk é uma ferramenta que me possibilita fazer cálculos com ponto flutuante então é por isso que eu tenho essa segunda função que vai ser utilizada aqui no finalzinho já para concatenar aqui eu estou iterando novamente pelos elementos dos vetores para montar aqui a linha de texto né e nessa de montar a linha de texto é que eu faço cálculo percentual eu sei que num primeiro momento parece bastante complicado aqui que termina o cálculo percentual aqui é apenas o rótulo que eu defini aqui em cima enfim parece bastante complicado mas não é é apenas aplicação direta da matemática da coisa na forma de código não tem mistério são duas leituras a parte mais difícil é saber eu vou encerrar aqui o editor deixa eu sair a parte mais difícil é a partir da leitura aqui do arquivo saber o que significam esses campos que campos se referem aqui informações né tempo de usuário de sistema etc então para comparar mais uma vez vamos imprimir a linha do top e em seguida o meu script cpu stat que vai dar uma ligeira diferença em relação ao do top mas ainda serão valores bastante consistentes vamos lá então veja no meu caso eu tive um percentual de uso menor do que aquele indicado pelo top mas ainda assim é tudo muito consistente e o importante desse tipo de medida é que a gente possa ter uma noção a respeito de sobrecargas de uso do sistema se de repente um desses números não esse aqui do idle o idle sempre será muito alto porque a maioria dos processos não está fazendo nada na maior parte do tempo mas se isso de algum modo se inverter aí você tem um sinal de alerta e vai dar uma checada um pouco mais profunda sobre o que pode estar acontecendo apenas como curiosidade vamos aumentar um pouco o tempo de intervalo entre as leituras aqui eu fiz com 0.1 segundo vamos aumentar o tempo para ver se a gente tem uma leitura melhor e agora eu vou usar ponto 15 aqui no slip então eu vou salvar e sair e vou fazer o teste novamente e ficou bem mais próximo repara que quanto maior o tempo que eu dou entre as leituras mais próximas também ficam aqui as indicações os tempos indicados se eu me aproximar daqueles 200 milissegundos eu imagino que eu vou chegar bem mais próximo vamos experimentar digamos que seja esse o padrão do top vamos colocar aqui ponto 2 vou salvar e sair novamente vou limpar e finalmente vou fazer o teste não aí já passou um pouco a diferença pode ser um pouco maior mas é assim em relação ao top até porque as medidas são tomadas em tempos diferentes a variação que o top encontrou não foi a mesma que o meu script encontrou e isso mostra para mim que esse tempo aqui na ordem de ponto 1 ponto 15 segundos deixa eu mudar aqui é ideal para esse tipo de avaliação e aqui está está perfeito para aquilo que nós queremos implementar com o chão as duas últimas linhas do cabeçalho do top apresentam informações sobre memória vamos dar uma olhadinha na quarta linha nós temos o uso de memória em megabytes e na quinta linha nós temos o uso da memória de troca o memória swap que como eu já disse geralmente é uma partição especial para isso ou um arquivo essas informações são as mesmas que nós temos quando executamos o utilitário free especificamente com a opção traço m para apresentar o resultado em megabytes porém sem a precisão de uma casa decimal a diferença básica é essa aliás o free também faz parte da suite de utilitários onde nós encontramos o top a suite proc ps o importante porém é que tanto o free quanto o top obtém as informações de memória do arquivo barra proc deixa eu fazer o cat né cat barra proc barra main info aliás em vez do cat o que eu vou fazer é um less para a gente poder rolar as linhas desse arquivo então vamos lá aqui está veja que nós temos todas as informações sobre o uso de memória detalhadamente nesse arquivo tudo em kilobytes o que o free e o top fazem é contabilizar as informações mais relevantes no resumo que apresentam então para ir direto ao ponto e a gente concluir essa visita ao cabeçalho do top que será utilizado no nosso top interativo vamos ver como eu implementei a exibição dessas mesmas informações através de um script em shell então vamos abrir o meu script no editor e aqui está como sempre eu preferi utilizar o awk porque é a melhor forma disponível no shell para filtrar e processar informações em arquivos eu estou usando eu estou usando o arquivo barra proc barra main info filtrando as linhas que correspondem as informações mais relevantes meu script vai apresentar uma pequena diferença na informação do total de memória utilizada é porque enquanto o top e o free somam a memória utilizada várias informações do arquivo main info aqui eu me atenho ao cálculo teórico da memória utilizada eu já vou mostrar para você daqui a pouquinho antes vamos ver quais são as linhas do arquivo que eu filtro então eu tenho aqui ó main total main free que é memória livre memória livre aliás não é memória disponível quando os programas estão executando eles requerem do sistema uma porção de memória e quando eles terminam de utilizar essa regiãozinha de memória essa memória é liberada então a gente deve entender main free como memória liberável memória que está em uso por algum processo mas que a qualquer momento poderá ser liberada temos ainda aí sim a memória disponível total de memória disponível a memória que está retida em buffers ou em cachê e também temos mais aqui embaixo uma certa quantidade de memória que pode ser reclamada que pode ser requisitada pelo kernel a qualquer momento essa informação eu só estou filtrando para obter um valor mais próximo no total de uso de memória com buffers e cachê fora isso nós temos as três informações relativas ao uso da memória de troca ou swap que é o total a quantidade de memória livre e a quantidade de memória de swap em cachê as contas que eu faço são bastante simples como já disse o cálculo do uso de memória com buffer e cachê é a soma daquilo que eu filtrei nos campos buffer cachê e reclaimable quanto a memória utilizada aqui está o cálculo teórico para obter essa informação é a memória total menos a soma da memória free liberável e aqui está em uso com buffer e cachê como eu não estou considerando aquelas pequenas outras informações de uso de memória que vão resultar em pequenas quantidades de uso de memória mas que somada chega uma coisa de 300 mega no meu sistema eu vou ter justamente uma diferença em relação ao free e ao top de cerca de 300 megabytes aliás como todas as informações do arquivo main info estão em kilobytes nós temos que dividir por 1024 cada uma delas para obter o mesmo valor em megabytes e eu estou dividindo por 1024 e não apenas por mil para adotar a mesma anotação que o free e o top utilizam por padrão que é megabytes enfim depois de fazer os cálculos eu apenas monto aqui essas duas últimas linhas o texto que será impresso usando printf nesse ponto não há nada de especial é só utilizar os especificadores de formato corretos como aqui por exemplo estou usando os especificadores de formato para números de ponto flutuante com precisão de uma casa decimal e dentro da linha que será produzida que será impressa esses dados devem ocupar um total de 8 caracteres na linha alinhados à direita desses 8 caracteres sendo assim vamos voltar ao terminal e vamos executar o meu script que se chama mainstat.sh e aqui está como você pode ver as informações relativas ao que aparece no free e no top são bastante confiáveis bastante semelhantes aliás eu vou limpar aqui para que você possa comparar melhor então aqui está mainstat e aqui está a informação no top veja que todos os valores são muito parecidos não há diferença significativa entre nenhum deles exceto o total de memória utilizada que como eu disse apresenta uma diferença de 300 mega agora que nós temos todas as informações impressas no cabeçalho do top vamos comparar a saída dos meus quatro scripts com a saída do top então primeiro vou fazer aqui o top dessa vez imprimindo as linhas de 1 a 5 porque é o que corresponde ao cabeçalho e na mesma linha de comando vamos executar os meus scripts na ordem o primeiro é o uptime o segundo é aquele que fornece as estatísticas sobre as tarefas os estados dos processos correntes no sistema então ponto barra tasks a terceira linha é a estatística de uso de cpu então ponto barra cpu stat e finalmente e finalmente a informação sobre o uso de memória que é ponto barra main stat executando em sequência aliás eu vou incluir a linha em branco que separa o cabeçalho do top da lista dos processos então eu vou listar na verdade seis linhas do top então agora sim vamos executar e aí está o cabeçalho do top com uptime tarefas cpu memória e swap e as mesmas informações produzidas pelos scripts em shell que eu criei utilizando os mesmos arquivos em barra proc que o top utiliza para apresentar essas informações aliás eu fui um pouco além eu criei um script chamado top header que eu vou abrir agora com o vim para você dar uma olhada isso não faz parte dos nossos propósitos nessa aula e com esse script eu posso exibir essas cinco linhas de duas formas diferentes como você pode ver aqui eu estou num loop until mas essa repetição só acontece quando eu opto por uma das duas formas de executar o meu script o importante aqui porém é que eu estou fazendo o uso dos meus quatro scripts para produzir o cabeçalho com a execução de um script só no seu uso sem argumentos deixa eu sair daqui o script ponto barra top header vai exibir as cinco linhas de uma vez porém com a opção traço u o terminal será limpo e a execução dessas cinco linhas será atualizada a cada dois segundos e aqui está a cada dois segundos nós temos uma atualização dessa informação querendo terminar a execução do programa é só teclar que agora que nós temos um cabeçalho nós podemos editar novamente o nosso programa principal que é o top interativo em relação ao que foi feito no script itop.sh eu já fiz algumas alterações para incluir o nosso novo cabeçalho que é semelhante ao cabeçalho original do top anteriormente nós havíamos deixado as sete linhas da janela de preview para a exibição apenas desta ajuda que tem sete linhas o nosso cabeçalho tem cinco linhas portanto para exibi-lo no nosso script com a mesma quantidade de linhas eu aproveitei para criar uma nova linha que eu chamei de help line é basicamente para dar uma orientação inicial já que por padrão eu quero que o cabeçalho de informações seja exibido no script então essa linha de ajuda diz apenas como obter a ajuda mais completa no caso com alt h com ctrl h nós ainda podemos ocultar ou exibir a janela de preview e ainda informações básicas como o enter para selecionar um processo e o esqu para terminar o script além além dessa alteração eu também aproveitei para organizar as opções do fuzzy finder definindo o vetor de opções as opções básicas do fuzzy finder contendo apenas aquelas configurações que serão comuns as duas exibições do fuzzy finder que nós teremos a partir da próxima aula da aula 17 porque o objetivo final desse nosso script além de exibir informações sobre processos é possibilitar que processos sejam terminados a partir dele ou seja os processos que forem selecionados poderão ser terminados a partir do envio de sinais novamente assunto da aula 17 através de um menu que também será feito com o fuzzy finder então eu separei essas opções comuns deixei tudo aqui no vetor fzf opt e as opções específicas para aquilo que nós temos até agora que são as opções do fuzzy finder para exibir a lista de processos vieram parar num outro vetor chamado fzf list que é essencialmente o que nós tínhamos no vetor fzf opt na aula anterior mas com algumas modificações para utilizar agora o nosso cabeçalho se você olhar na aula 15 você vai ver que o preview era gerado a partir do eco da variável de ajuda do help dessa vez nós criamos uma função que eu já vou mostrar para você chamada print header que essencialmente imprime a saída dos nossos quatro scripts mais a linha de ajuda obviamente para que eu possa usar a função print header aqui na configuração do preview esta função precisa ser exportada para o fuzzy finder e nós vamos ver mais abaixo como isso é feito antes porém eu quero mostrar as alterações necessárias para que a gente possa alternar entre ver o cabeçalho que será a exibição padrão na janela de preview e o texto da ajuda nesse caso eu associei aos atalhos alt h e alt s a execução da função do fuzzy finder change preview tendo como argumentos exatamente os comandos de preview então no caso de alt h é executado o comando echo da expansão da variável help e teclando alt s nós temos novamente a execução da função print header no mais não há diferenças entre este novo vetor de configuração do fuzzy finder e o anterior exceto por um detalhe em vez de expandir o vetor das opções do fuzzy finder na própria linha de comando onde eu invoco o fuzzy finder eu faço essa expansão na própria definição do vetor fzf list isso é possível funciona muito bem e ainda torna a linha de comando que invoca o fuzzy finder um pouco mais curta seguindo aqui nas alterações do meu script isso aqui será visto na aula 17 enfim eu tenho aqui a função print header que como você pode ver simplesmente executa o script top header que por sua vez executa os quatro scripts que produzem as informações do cabeçalho veja que top header é executado sem argumentos ou seja o cabeçalho é exibido apenas uma vez e logo em seguida nós temos aqui um eco com a opção traço e que interpreta caracteres representados na notação ANSI C como é o caso da quebra de linha barra N para incluir uma linha anterior a linha que será produzida a partir da expansão da variável help line aquela nova linha de ajuda que eu mostrei mais acima já deixei aqui também a função que será utilizada na próxima aula mas o importante é ver que a função print header está sendo exportada então o fuzzy finder vai conseguir executar essa função do mesmo modo a variável help line também foi exportada todo o restante aqui nós veremos na próxima aula porque já envolve algumas ações que são próprias da seleção das opções sobre o que fazer com o processo selecionado então eu vou sair aqui do editor e vou executar o nosso top interativo ponto barra itop ponto sh para você ver o resultado e aqui está agora o preview inicial contém o cabeçalho com as informações que nós obtivemos a partir de arquivos do diretório barra proc majoritariamente a exceção é claro é o número de usuários porque depende de outro arquivo nós temos aqui a linha de ajuda se eu teclar alt h eu alterno o preview para a ajuda mais completa se eu pressionar alt s eu volto para o sumário porque o s é de sumário porque é assim que é originalmente chamado esse cabeçalho no top e observe que ele não é atualizado porém uma janela de preview no fuzzy finder é associada ao que estiver selecionado na listagem abaixo então se eu simplesmente mudar a minha seleção repare que o cabeçalho é atualizado sendo assim se eu quiser informações atualizadas eu preciso fazer movimentações aqui na lista de processos isso pode não parecer prático porém o objetivo do script não é oferecer informações que vão se atualizando com o tempo o objetivo é selecionar processos tendo como informações adicionais este sumário este cabeçalho então mesmo que eu faça uma pesquisa por exemplo eu vou pesquisar pelo script e top ele mesmo então vou colocar aqui e top e veja que enquanto eu faço a busca lá em cima o meu cabeçalho é atualizado então funciona maravilhosamente bem e com isso nós encerramos o assunto dessa aula e aí curtiu os meus scripts pois é eu também curti muito e eu digo mais esse é o tipo de exercício que eu mais gosto de fazer porque além de desafiar as minhas habilidades de programação do shell eu ainda sou capaz de conhecer melhor o meu sistema e entender de onde vem as informações que os utilitários mais tradicionais oferecem para a gente na próxima aula nós ainda vamos trabalhar com este mesmo script mas dessa vez com o objetivo de enviar sinais para processos selecionados especialmente sinais que vão terminar os processos selecionados então até a próxima vamos lá Obrigado.